Música Vamos falar Sobre as feridas Emocionais E aconteceu uma coisa Uma coisa interessante Eu fui convidado Para fazer uma palestra sobre isso É um centro Em Itapua Eu tenho algum material Em razão da minha própria formação O mestrado que eu fiz Aí eu fui Dando uma olhada E encontrei um livro Que há muitos anos Eu li As cinco feridas emocionais De Lise Bourbon Ela elenca cinco feridas Que todos carregamos Ela fala da rejeição Da injustiça Do abandono Da humilhação E da traição E lá estava eu E lá estava eu preparando Essas cinco feridas Quando o Pablo Esse nosso Um dos nossos orientadores espirituais Dessa área emocional Psicológica Que sempre Me acompanha Ele disse Esqueça Esqueça Essas todas Vamos abordar Outras totalmente diferentes Aí eu disse Mas meu irmão Essas cinco É de Lise Bourbon Sim, mas eu vou lhe dar umas Que são minhas Tudo bem Mas antes Disse ele Que havia necessidade De uma reflexão Para que nós compreendamos Que somos Muito mais Do que aquele Que chegou no berço E aguarda O momento Da sepultura Porque vocês sabem Não é? Vocês sabem Que Todos Vocês Vão morrer Vocês estão Cientes disso Não estão? Tá, tudo bem Todos nós A miséria Do outro Consola A nossa Não é? Mas somos Mais do que Esse ato Beço E túmulo Somos muito Mais do que Isto Antecipamos O existir E vamos Prosseguir Somos produtos De outras vidas E aí Carregamos As nossas Inquietudes E perturbações E se estamos Aqui Não somos Boas Biscas Não Por isso Que estamos Aqui E quanto Maior É o problema Que tivermos Aqui Maior É a certeza De que Não somos Boas Biscas Mesmo E é por isso Que nessas horas É muito importante Que você Não se Revolte E se Pergunte Sim Então eu vou Fazer o que? Dito isto Aportamos Aqui E aí Vem a nossa Primeira Grande Ferida Antes mesmo De termos Consciência De sermos Pessoas Neste Mundo Já se Abre uma Ferida Emocional Em nossas Vidas A do Desamparo É a primeira Grande Ferida Emocional Que temos E vocês Sabem Por que? Eu já disse Isto aqui Somos Tirados Do Quentinho Da Barriguinha De nossas Mães Do Escurinho Que lá Estamos Sem Perturbação Nenhuma Nem De ninguém Nem De nada E somos Tirados De lá Somos Tirados E colocados Na luz Se choramos De imediato Que bom Se não Vamos Ser Sacudidos E é Possível Hoje em Dia Já não Se dá Tanto Mas Ainda É possível Que se Dê Uma Palmada Se não Tiver Respirando Vai se Meter Uma Cândula Pelo Nariz Somos Jogados No Mundo Aí Se Estabelece O Desamparo E é A partir Daí Que Todo Nosso Trabalho Emocional Vai ser Em busca De amparo Vamos Viver A nossa Vida Buscando Amparo Vamos Querer Ser Amparados Por Todos Amparados Por Deus Pela Espiritualidade Pelos Amores Queremos Ser Amparados E Aí É Que Começa A Desgraça Da Confusão É Aí Que Começa Porque Como Não Temos Conscientemente Esse Registro Nós Começamos A partir Para Fazer As Nossas Concepções Do Que Seja Bem Ou Mal Tratar Fulano Me Trata Bem Beltrano Não Me Trata Bem E Fazemos De Acordo Exatamente Com Esse Desconforto O Desamparo Portanto Se Abre E Vamos Morrer Com Esta Ferida Podemos Desacentuar Mais Adiante Eu Vou Dizer Como Mas Vamos Morrer Com Ela Porque Até Na Hora De Morrer Vamos Querer Ser Amparados Pelos Familiares Pelos Médicos Pela Espiritualidade É Uma Necessidade Que Não Modifica A Segunda Ferida Tudo Isso Muito Na Infância Gente A Infância É Um Fator Determinante Determinante Do Nosso Mundo Emocional Na Idade Adulta É Na Infância É Ali Até Os Sete Anos Até Os Sete Anos A Segunda Ferida Pablo Chama Da Ferida Da Autoestima Você Sabe Que Criança Acredita Em Tudo E Não Bota Em Dúvida Em Nada A Criança Toma Tudo Como Verdade Absoluta Você Diz Ela Acredita É Verdade Eu Já Dei Aqui O Exemplo A Gente Dô Nas Últimas Duas Palestras Eu Falei Isto A Gente Fala De Papai Noel A Televisão Mostra Alguém Se Montando Papai Noel E A Criança Continua Acreditando Em Papai Noel Não é Fantástico É Fantástico Continua Acreditando Em Papai Noel Então A Criança Acredita Sobretudo Em Quem Cuida Dela Em Quem Cuida Dela A Criança É Absoluta E Onde Se Estabelece Uma Autoestima Que Vai Se Tornar Uma Ferida Emocional Ah Quando Você Faz Isso Mamãe Não Gosta Sua Feia Foi O Suficiente Você É Feia Não Gosto Mais De Você Foi O Suficiente Ela Toma Como Verdade Eu Sou Feia A Partir Daí Surge A Necessidade Premente Permanente De Agradar Para Ser Reconhecida Como Bonita Então A Criança Vai Fazer De Tudo Para Chamar A Atenção Do Adulto E Se Exibir E Se Essa Criança Não Tiver Esse Reconhecimento Dado O Adulto Vai Continuar Da Mesma Forma Querendo Se Exibir Para Os Outros Para Receber A Provação Para Que Não Seja Visto Vista Como Feio Como Feia E aí Então A gente Percebe Mais uma Ferida Aberta Que Vai Diretamente Criar Dificuldades Nos Processos De Relacionamento Uma Criança Estimulada Ao Contrário Vai Acreditar Também No Contrário Eu Fico Imaginando A Autoestima De Jojo Todion Fantástica A Autoestima Dela Sabe Fantástica A Autoestima Dela Talvez Ela Tenha Feito Alguma Resiliência Ou Não Eu Estava No Ferribote Uma Vez Vindo Da Ilha E Tinha Um Menino Virado No Cão Olha Ele Era O Filho Do Satanás Na Terra E O Menino Corria E O Menino Não Seu O Menino E Eu Olhando Aquele Menino Parecia Um Raio Sinistro Ia Para Lá Ia Para Cá Descalço E Se Jogava No Chão A Mãe Olhava Menino Em Determinado Momento Ela Chamou Vem cá Vem cá Aí Ele Foi Ela Abraçou Ele E Disse Eu Amo Tanto Você Do Nada Do Nada Ele Olhou Para Ela E Disse Assim Eu Também Amo Muito Você Mamãe Aí Ele Ficou Calado Ela Fazendo Um Carinho Nele Aí Ele Ficou Olhando Como Se Dissesse Sim Eu Agora Posso Voltar Para Correr Ela Percebeu Tipo Do Olhar Dele Vai Vai Correr Aí Ele Saiu Correndo E Distante Assim Uns Cinco Metros Ele Gritou Mamãe Eu Te Amo E Eu Comentei Com Renato Tá Aí O Menino Que Vai Ter Um Emocional Saudável Então Essas feridas Que vão Sendo Abertas Se Não Cuidadas Viram Os adultos Problemáticos Tipo Vocês Tipo Vocês Que nem Se dão Conta Que tem Esses Problemas Estabelecidos Vocês Querem Ver Uma Outra Ferida Que se Abre E se Estabelece Segundo Pablo O Da Incapacidade Tem Pessoas Que Antes Mesmo De Resolver O Plano Eu não vou Conseguir Não Eu não Vou Conseguir Não Ah Que Nada Não 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 Tem Condições Não Vamos Voltar Lá Atrás Essa Criança Ouviu Talvez Alguma Coisa De Tipo Não É Possível Meu Filho Você Não Faz Nada Certo Olha Não Não Dizer Uma Vez Só Não Algumas Crianças Pode Ser Até Uma Vez Mas É Constante Ah Meu Filho Tenha Paciência Você Ainda Aprendeu Isso Então Como É Que Ele Vai Armazenar Isto Ele Vai Armazenar Dessa Forma Eu Sou Incapaz Eu Não Consigo Porque Se Minha Mãe Diz Que Eu Não Consigo Se Meu Pai Diz Que Eu Não Consigo Eu Não Consigo Eu Não Consigo Eu Tenho Um Amigo Estudiosíssimo Mas Ele Estudioso Mesmo Na Área Dele Faz Inúmeros Cursos E Ele Fala Medrado É Impressionante Eu Começo A Ler Uma Coisa E Começo Poxa Eu Não Vou Entender Não 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 Vou Entender Eu Tenho Que Parar Para Dizer Poxa Eu Tenho Condições De Entender Eu Vou Entender E Ele Diz Que A Mãe Dele Falava Muito Para Ele Dando Banca Não É Possível Que Você Aprendeu Isso Já Le Ensinei Três Vezes Cinco Vezes Menino Então Ele Retinha Isto Então Ele Precisava Ler Reler Para Poder Exatamente Aprender Você Não Faz Nada Certo É É Ferida Emocional Também Que Se Estabelece A Última Dentro Dessas Quatro Que Pablo Fala É A Da Rejeição Outra Desgraça E Vocês Vão Ver Como Ela É Poderosa Como Ela É Poderosa A ferida Da Rejeição Ela Surge Quando Há Uma Comparação Entre Irmãos Entre Primos Entre Colegas Porque Você Não É Como Seu Irmão Então Eu Não Sou Aceito Eu Não Sou Aceito Como Eu Sou Porque Eu Não Sou Como Meu Irmão É Você Devia Ser Como Filho De Não Sei Quem Então Qualquer Comparação Desmerecedora Aí Se Estabelece A Rejeição E qual Vai ser O Trabalho Desta Criança Ao longo Da sua Caminhada Fazer De Tudo Para Ser Aceita Em Grupos Tribos Por Pessoas Vai Abdicar Da sua Própria Opinião Porque Não Vai Querer Desagradar Porque Se Desagradar Não Vai Ser Aceita E Ela Teme A Rejeição É O Que É Trabalhado Muito Em Relações Afetivas Do Processo De Sedução As Pessoas Sem Se Darem Conta Vocês Querem Ver A Pessoa Está Ali Está Ali Lhe Querendo Pa Querendo Cruze Com Você Você O Tempo Todo Aí Você Ah 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 A Pessoa Dá o que Se Chamava Não Sei se Ainda Se Chama Assim Um Gelo Quando Dá O Gelo Aí Aí Pronto A Paixão Baixa A Rejeição Aí Corre Atrás Aí Inverte O papel E Isso É Usado Vocês Usam Isso Vocês Todos Já Usaram Isso Em Algum Momento Tem Casal Aqui Que Eu Percebi Que Um Olhou Para O Outro Como Que Questionando Você Usou Isso Eu Não Vou Nem Olhar Para O Lado Para Você Não Ficar Sabendo Mas Usa É Inconsciente É Inconsciente Não É Aquela Coisa Eu Vou Fazer Às vezes Até Sabe Vê O Telefone Vou Atender Não Deixa Esperar Um Pouco Aí A Pessoa Lá Doutor Por Por Que Não Atendeu Aí Manda Manda Mensagem Não Vai Atender Não Aí Quando Atende Aí Sim Você Não Viu Não Ah Não Vi Não Você Está Ligando Foi Foi Liguei Mais Dez Vez Ah Eu Nem Percebi Mentira Percebeu Mas Trabalhou A Rejeição Que Todos Carregamos Meus Amigos Essas Quatro Feridas Emocionais Essas Quatro Feridas Emocionais Vão Fazer Parte Da Nossa Estrutura De Ser E Se Nós Não Ficarmos Atentos A Elas Nós Vamos Viver Uma Vida De Desalento De Inquietação Nós Vamos Estar Sempre Querendo E De Toda Forma Ser Aceitos Vamos Querer Ser Amparados Vocês Mulheres Por Exemplo Ah O cara abre a porta Do carro Aí você se acha Ele leva Ao restaurante Puxa a cadeira Ah Você se acha Quando chega a conta Ele diz Vamos dividir Você se reta Não é porque você não tem dinheiro para pagar não Você pode até ter mais do que ele Mas Você se sente Desamparada Você se sente Desamparada Vocês vejam como Os processos Vão acontecendo E a gente pensa que estabelece a ferida ali Não Aquilo já é uma consequência E você se reta A primeira coisa que você vai fazer ao chegar em casa É ligar para sua amiga E dizer Olha que decepção Viu Olha eu pensei que fulano fosse um cavaleiro gentil Mas você não sabe o que o filho da mãe Não é filho da mãe que você fala Fez Na hora da conta Diz Vamos dividir E o pior do pior das ofensas Dividir motel Aí não tem volta Dividir motel Não tem volta A cisão se estabelece Culpa de quem está com essa ferida emocional aberta Que ainda não compreendeu Que nós precisamos aprender a nos bastar a nós mesmos O que não tem nada a ver com o egoísmo Mas aprender a conviver com essas nossas necessidades E quantas vezes A gente vê Muito aqui As pessoas chegam Se separaram E dizem Oh Medrado Olha estou me sentindo muito mal Porque Sabe Estou numa dor emocional Aquilo ali é apenas uma consequência Não é a causa em si do seu problema É uma consequência A causa em si do seu problema pode estar Pode estar lá atrás Você pode Pelo seu processo Por sua ferida emocional de rejeição Você quer o tempo todo Que o cidadão diga que ama você Gente é o tempo todo Você me ama Ama amor Você ama quanto Eu amo todas as estrelas do universo Ah só E começa conflito Começa conflito Ah no início Sim Sim Claro Minha mãe contava Nunca mais eu contei isso aqui a vocês Que no início da relação Carlos Você vai lembrar da sua com a Ângela Que já tem o que? Uns 40 anos Não é? Mais de 40 anos Ave Maria Diga que ela foi muito gentil Em ter mandado a mensagem E eu retribuí para o pessoal O carinho dela Carlos é genro de mãe Carmen Eu fiquei tão feliz com ela aqui Muito Muito Foi um momento histórico Na vida da cidade da luz Pode ter certeza disso Então Minha mãe dizia o seguinte Que no início O casal sai A Cássia Líria Ladina Para ver A Lua Olha que coisa mais linda Essa ali está Não é? Aí sai Né? Caminhando Lado a lado Aí fala assim Oh, olha amor A Lua Aí ela olha A Lua distraída Dá uma topada Aí ele Oh amor Aí ele se joga no chão Cadê o pezinho? Ela levanta aquele pé com o joanete Com a unha encravada Que importa? Ele beija E diz Passou ela? Ainda não Aí ele dá outro beijo Passou Agora passou Aí pronto A vida vai passando Os anos vão correndo Esse negócio de sair Para ver Lua Já foi Porque geralmente Ele vai na frente Ela vai atrás Isso Porque ela já saiu Correndo Porque ele avisou Dentro do carro Se demorar Eu vou sozinho E se tiver sorte Deles caminhando Ele na frente Ela traz Ela tomar uma topada Se ele vir Ele vai vir assim Está ficando velha Está ficando cega Não viu a pedra aí não Mulher Aí pronto Aí é a Consolidação do amor O amor já está consolidado Não Não fica mais A dever Quando Essas feridas Estão muito abertas Tudo é motivo De milíntre Tudo Se a roupa Não ficou bem E você diz Para ele ou para ela E eu não gostei Dessa roupa Olha a rejeição lá Como não gostou Então eu vou sair Aí gera confusão Ela é assim É Cara é assim É É Aí Estou dizendo Estou dizendo Aí gera confusão Então O fato está Naquele momento Não O fato está Nessas feridas Emocionais Abertas E não Cicatrizadas Aí é claro O que fazer Pronto Tá tudo bem Medrado Agora O que fazer Confronte Os fatos Confronte Como As pessoas Têm o direito De não gostar De sua roupa Seu marido Sua mulher O que for Pronto Opinião dele Opinião dela Você gostou Então pronto Saia Já é a forma De você cicatrizar Esse processo Da ferida Emocional Da autoestima Saia O importante É que você Se sinta Ele ou ela Ainda vai ficar Você vai sair Assim mesmo É Você vai Vou Vou E saia E saia Eu continuo Dizendo Que se você Não se reforçar Nas suas Decisões Os outros Vão decidir Por você E você Não vai ter Condições De reclamar Então Se autodetermine Se autodetermine Meus amigos Nenhuma Olha Guarde isso Nenhuma Transformação É possível Se você Não aceitar A sua ferida Nenhuma Transformação É possível Se você Não aceitar A sua ferida E vocês Sabendo Essas Quatro Principais Vocês Vão Agora A partir De agora Vocês Vão Ver Onde Elas Entram Nas suas Decisões Nas suas Situações De vida E Transforme E Aceite Aceite O fato Porque É interessante A gente A gente Reage Naquele Instante Aí passa Um tempo A gente Tem até Vergonha Não é Daquilo Que Vocês Não tem Vergonha De coisas Que vocês Fizeram Não é E vocês Até Pensar Meu Deus Eu não quero Pensar Nisso Que Vexame Aquele Que eu Tenho Faça O contrário Pense Relembre O Vexame E se Proponha Não Mais Fazer Porque Geralmente Quando a gente Lembra De algo Que nos Envergonha A gente Quer Esconder Aquilo A gente Não 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 Ao contrário Pense E não Faça Mais Se Dê o Direito De Ficar Bravo Brava Com Você Com Quem Desperta A sua Ferida Emocional Não Estou Dizendo Ser Grosseiro Grosseira Ficar Brava Não Gostei Disto Então Com Você Mesma Os Os Estudiosos De Moreno No Psicodrama Diz Que uma Coisa É Muito Boa Para Ser Feita Se Você Tem Alguma Coisa Contra Alguém Terminou Uma Relação Ou seja Um Chefe O que For Você Pegue E Hoje Isso É Muito Fácil Pegue Uma Almofada Bote A foto Da Pessoa Bote Num Lugar E Diga Tudo Que Você Quer Xingue Desabafe Sabe Aqueles Aquelas Palavras Bem Diferentes Solte Quem Faz Psicodrama Diz Que Isso Dá Um Alívio Muitíssimo Grande Agora É Importante Não Queira Dessas Feridas Se Vitimizar Sabe Aquela Música De Peninha Acho que foi De Peninha Eu sou Rebelde Porque O mundo Quis Assim Sabe Porque Nunca Me Trataram Com A Sua Carência A Miséria É Como Eu Sempre Digo Vem Aqui Uma Criatura De 110 Anos E Dizer Que É Assim Por Conta Do Pai Da Mãe Você Já Tem 110 Anos Então Veja Se Posicione Seja Claro Clara Com Com Você E É Claro Que Se Nós Não Encontrarmos Nenhum Desses Motivos Que Eu Falei Aqui Nas Nossas Ações Mas Se Fizermos O Confronto Com Verdade Aí É Claro O Problema Não Está Conosco Mas Muito Dificilmente Poderá Não Estar Em Um Tamanho Grande Mas Sempre Estará E Todos Nós Carregamos Essas Quatro Feridas E São Elas Que Se Chocam Na Vida De Relação E Aí Se Não Houver O Equilíbrio Bom Senso As Relações Se Rompem Relações De Toda Natureza Não Estou Falando Apenas Amorosa Não De Toda Natureza De Amizade Fraternidade De Toda E Qualquer Natureza E Meus Amigos As Pessoas Querem As Suas Necessidades Satisfeitas Mas Não Façam Disto Um Jogo Sabe Então Eu Vou Satisfazer Mas Você Satisfaz A Minha Ah Não Vai Satisfazer Não Eu Também Não Vou Não Não Deixe Que O Outro Interfira Na Sua Forma De Ser Eu Sou Assim Eu Gostaria Que Você Me Retribuísse Mas Se Você Não Me Retribui Eu Vou Continuar Sendo Como Eu Sou Não Vou Deixar Na Sua Mão O Poder De Modificar O Que Eu Sei Que É Certo Não Porque É O Que Acontece Você Chega Num Lugar Você Dá Bom Dia Ninguém Responde No Dia Seguinte Você Volta A Ninguém Responde Aí Você Chega E Diz Olha Sabe De Uma Coisa Não Vou Dar Mais Não Porque Ninguém Responde Não Continue Dando Continue Dando O Problema São Deles O Problema É Deles E Se Vocês Quiserem Façam Como Eu Faço Quando Entro No Lugar E Dê Bom Dia Ninguém Responde Eu Digo Bom Dia Adoro Fazer Isso Dentro Elevador Adoro Porque Geralmente As Pessoas Não Respondem Não É Você Entra Bom Dia Está Todo Mundo Com Celular Aí Eu Falo Gente Eu Dei Bom Dia Ninguém Me Respondeu Bom Dia Eu Respondi Eu Não Ou 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 Você Distensiona Brinca Mas Não Deixe O Outro Modificar A Sua Forma De Ser Porque As Pessoas Também Têm Compreensão Diferente Né Tem Históricos Diferente Ninguém Dá O Que Não Teve Ninguém Dá O Que Não Teve Então Precisamos Entender Isso Na Caminhada Das Pessoas E Para Encerrarmos Meus Amigos Precisamos Aprender Nessa Nossa Caminhada Aproveitar Mais Os Nossos Momentos A Não Deixar Que As Pessoas Determinem Os Nossos Momentos A Não Deixar Que As Pessoas Conduzam Os Nossos Momentos Salvo Se Nós Quisermos O Compartilhamento Mas Afora Isto Não A vida É curta Dez Vinte Trinta Anos Já Passaram Quarenta Anos Já Passaram A Cidade da Luz Tem Quarenta Dois Anos Eu Lembro Da Primeira Reunião Em Julho De 1978 Eu Eu Era Um Menino De Cinco Anos Não Entendi Ana Não Entendi Sempre Fui Precoce Então Quando Você Para Para Pensar Já Foi E Desperdiçando E Desperdiçando Tudo Não Vale A Pena Portanto Não Se Esqueçam Nunca Cugite Nas Suas Decisões Nas Suas Atitudes Se Houve Desamparo Da Sua Parte Se Houve Uma Autoestima Ferida Se Você Se Sentiu Incapaz Ou Se Houve Rejeição Tenha Sempre Isto Em Sua Mente E Bata De Frente No Que Você Identificar Que Houve E Não Tenha Receio De Pedir Desculpa De Se Recompor E De Seguir Adiante Os Covardes Não São Aqueles Que Não Tem Medo Os Covardes Ou Melhor Não São Aqueles Que Só Tem Medo Os Covardes São Aqueles Que Além Do Medo Foge Da Situação Então Assuma Seu Medo E Não Fuja Da Situação Porque Medos Todos Temos De Alguma Coisa De Algum Momento Então Assuma E Vá Adiante Desejo Desejo A Você Vamos Lá O que há De Melhor A Minha Companhia Pra Não Se Sentir Só O Sol A Lua E O Mar Passagem Pra Viajar Pra Gente Se Perder Se Encontrar Vida Boa Brinça E Paz Nossas Brincadeiras Ao Entardecer Ria Boa É Bom Demais Meu Melhor Lugar Sempre É Você Você É A Razão Da Minha Felicidade Vai Dizer Que Eu Sou Sua Cara Metade Meu Amor Por Favor Vem 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 Com Seu Código É O Meu Amigo Código Código Vem Tw Vem Apobo Vem Código